olá pessoal tudo bem com vocês sejam todos bem vindos ao cantinho natural devido às suas propriedades anti-inflamatórias antiparasitárias antivirais e antibacterianas o gengibre é considerado um dos mais poderosos alimentos o gengibre é rico em vitamina c magnésio e outros minerais que o tornam extremamente benéfico para a saúde em geral é bem conhecido por melhorar a digestão ea imunidade aliviar a dor e lutar contra as doenças cardiovasculares asma e muitos outros problemas de saúde uma xícara de chá de gengibre quente é ótimo contra gripes e resfriados sendo muito eficiente para a saúde como um todo pois traz excelentes benefícios entre os quais estão os seguintes uma vez que ele é rico em antioxidantes o gengibre combate infecções e melhora o sistema imunológico ele é ótimo contra o vírus que causa a gripe resfriados e herpes labial melhora a circulação aliviadores sendo ótimo para tratamento de dores musculares resfriado gripes e dores de cabeça e reduz o risco de acidente vascular cerebral veja como preparar o chá de gengibre ingredientes mel orgânico a gosto meia colher de chá de gengibre em pó meia colher de chá de cúrcuma em pó leite de coco e um copo de água modo de preparo a preparação do chá de gengibre é extremamente fácil em primeiro lugar ferva um pouco de água adicione a cúrcuma em pó e o gengibre e deixe ferver por dez minutos em seguida adicione o leite de coco agora coure o chá em um copo adicione o mel ao seu chá e desfrute de seus efeitos valiosos muito bom não é mesmo pessoal eu agradeço demais pela sua companhia e receba o meu abraço e todo o meu carinho e espero por você no próximo vídeo até mais pessoal gostou deste vídeo dá um joinha se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos e até o próximo vídeo